É possível pulverizar amoreiras de modo que o bicho da seda, ao comer a folha de amora, produza um fio com grafeno? E mais ainda, para terminar, na verdade, nos próximos 10 anos, a economia mundial movimentará na casa de um trilhão de dólares. E daí é muito importante que eu vou revelar aos senhores, pela palavra dele, legendado, uma conversa de quase 20 minutos que vale a pena assistir, vou botar à disposição talvez amanhã. Em dado momento ele falou aquilo que me tocou. Ele disse que o Brasil tem que deixar de ser um país exportador de commodities. Uma coisa é alguém querer nos colonizar, é outra, é você querer ser colonizado. E onde é que está a divisa disso tudo? Onde é que nós conseguimos um salto para que nós possamos dizer que não aceitamos mais ou não queremos ser colonizados? É o estudo. E nós só poderemos atingir esse objetivo, porque temos uma capacidade humana enorme no Brasil. Eu vejo aqui, à minha esquerda, a garotada da Escola Estadual da Polícia Militar de Goiás, lá de Anápolis. Me desculpe, quando se olha para o semblante deles e olha para o semblante de garotadas em outras escolas, a gente nota uma diferença. Não há aqui qualquer ideia de descriminalização, pelo amor de Deus. Vamos fugir do politicamente correto e cair na real. É um semblante diferente. O que que vem na cabeça minha, com toda certeza de todos vocês, do futuro dessa garotada, que eles terão um futuro. E ao cada um lutar por si, pelo seu conhecimento que é intransferível, através dos somatórios de pessoas como essa garotada que está aqui, fazer um Brasil diferente. O que nos tira da miséria e da pobreza, da ignorância, obviamente, é o conhecimento. E o que aconteceu com o ensino no Brasil ao longo das últimas décadas? Democratizou-se o ensino. É igual um candidato a PGR, que tem vários, que talvez o decida hoje à tarde o nome deles, não vou citar o nome, porque eu vi lá que ele, uma de suas bandeiras, era democratizar a polícia militar. Não dá. Não dá. Queremos uma polícia militar eficiente e que realmente cumpra seu objetivo. Vai falar em democracia para a polícia militar? Como é que ele vai tratar um sequestrador, um narcotraficante? Mas tudo bem. Então, como falei, o que nos tira da miséria, da ignorância é o ensino. E nós todos, pais e mães, queremos sim que os nossos filhos venham a ser no futuro melhor do que nós. Alguns podem dizer que não é difícil, no meu caso. Eu aceito a brincadeira, mas estou disposto a levar, juntamente com o nosso ministro Abraham von Traub, da Educação, juntamente agora com a parceria também do ministro Fernando da Defesa, isso avante. Começou, então, a primeira universidade, se eu não me engano, é a escola naval, não é isso mesmo? A nossa primeira universidade do Brasil? É militar. E por que que a tendência, nessas escolas militarizadas, é dar certo? Sem querer desmerecer, desmerecer ou dizer que as outras não dão certo? Também dão certo. Mas uma taxa muito maior nas militarizadas. Por quê? Tem disciplina. Eu vi outro dia uma ação do MP, prezado João, o MP decidindo que tal colégio militarizado no Brasil, o diretor não poderia falar em corte de cabelo para os meninos. Descobriu esse MP que o problema de educacional naquela escola era isso. Não tem cabimento isso daí. Respeitamos a independência das instituições brasileiras, mas isso é uma ingerência. Temos, então, os colégios militares, logo depois, muito mais antigos que as escolas militarizadas. Temos 13 no momento. A mais jovem é de Belém do Pará e a que está em processo de gestação bastante avançada de São Paulo, um trabalho, um empenho do comandante Vilas Boas, começou com ele, passa agora para o comandante Pujol, mas, obviamente, o nosso militares de defesa é que está conduzindo esse processo. Queremos fazer no campo de Marte de São Paulo o maior colégio militar do Brasil. Queremos fazer mais ainda o grande problema que vocês sabem, orçamentário. Mas, com toda certeza, esse de São Paulo, pelo estado que se encontra e pela ajuda empresarial que teremos, que me ofereceram recurso durante a campanha, eu não aceitei. Eu falei que iria recurso depois da campanha, em forma de doação, para fazermos esse colégio militar em São Paulo. Onde eu quero botar lá, Ibanez? O filho de rico e de pobre. Não é aquele papinho demagogo, só filho de pobre, só filho de tal cor. Não é isso, é para todo mundo. Nós queremos integrar, botar na cabeça de toda essa garotada a importância dos valores cívico-militares, como tínhamos há pouco no governo militar, sobre educação moral e cívica, sobre respeito à bandeira. Botar na cabeça dele que ele tem que entender que a Amazônia é nossa. Não aceitar provocações e, por outro lado, também se preocupar com essas provocações de um outro líder mundial achando que aquele mar verde mais ao norte não pertence a nós. Pertence sim. Tem oferecido a líderes mundiais em parceria, repito, em parceria, explorar a nossa Amazônia, a nossa biodiversidade, a descoberta lá de um ser vivo, sendo animal ou vegetal, possa curar a etapa para a cura de doenças? Ou darmos ao salto naquilo que estamos, ou o mundo está buscando? Temos um potencial enorme para isso, mas precisamos de cérebros. E a ideia do nosso ministro da Educação, da Escola Civil Militar, passa por aí. Cérebro, me desculpe, nós temos bastante. Devemos trabalhar esses cérebros, como essa garotada de Anapos está aqui, a minha direita, a esquerda não deu certo em lugar nenhum no mundo. Quando me apontar o lugar que deu certo, me avise que eu mudo. E eu começo a gritar, L, L por aí. Então, as escolas agora, que vêm desse convênio, que temos como exemplo de aproximadamente 10 anos, algumas dezenas de escolas no estado de Goiás e Amazonas que estão dando certo, escolas que muitas vezes a aprovação do Enem chega a 100% e são gente pobre. Alguns filhos de militares, classe média, até filhos de gente que tem o melhor poder aquisitivo, mas lá dentro todos são iguais, todos têm que aprender, todos têm responsabilidade. Estive visitando há dois anos uma dessas escolas em Manaus, um local realmente próximo de um bairro bastante violento. E era um período de férias. Fui lá e o diretor da escola com os pais, voluntariamente, foram a esse evento. E ali conversando com os pais, apesar do clima de animosidade que estava na periferia, nenhum pai, nenhuma mãe, mesmo integrando esse clima de forma ativa, queria que teu filho saísse de lá. E o que houve lá dentro da escola, não era apenas por ser militar, mas também por parte de alguns pais que estavam na vida torta, não queriam nada de errado lá dentro, que queriam para os seus filhos uma vida diferente que ele tinha lá fora. E hoje, esse convênio, essa oportunidade, bastante ousada, eu acho, em 10%, eu acho bastante ousada, mas espero que dê certo. Está no segundo mandato? O seu discurso foi de candidato ali, eu percebi. Talvez contigo a partir de 23. E temos aqui a presença física do nosso governador DF, Ibanez, parabéns, governador, com essa proposta. Vi que alguns bairros tiveram votação e não aceitaram. Me desculpa, não tem que aceitar, não, tem que impor. Se aquela garotada não sabe, está na quinta série, está na nona série e na prova do PISA, ele não sabe uma regra de três simples, não sabe interpretar um texto, não responde uma pergunta básica de ciência, me desculpa. Não tem que perguntar para o pai, irresponsável nessa questão, se ele quer ou não uma escola com uma, de certa forma, militarização. Tem que impor, tem que mudar, porque nós não queremos que essa garotada cresça e vai ser no futuro um dependente até morrer de programas sociais do governo. Atena, indo para o fechamento aqui. Deu uma tweetada hoje aí na questão de economia. Hoje eu falei que o teto tem que ser preservado, ele está sendo pressionado pelas despesas obrigatórias. Nós não devemos flexibilizar o teto, como conversei com o Paulo Guedes, porque seria uma rachadura num transatlântico. Nós devemos, da NPTOL, combater lá embaixo para diminuir a despesa obrigatória. Como diminuir? Nós gastamos 200 bilhões por ano, basicamente no BPC, na Aposentadoria Rural e Bolsa Família. Se você consegue dar meios para essas pessoas, deixar o programa de forma voluntária, você diminui a despesa obrigatória. Combater a fraude? Olha o seguro-defeso. É uma vergonha. O nosso prezado secretário da Pesca, o Jorge Seif, tem feito um trabalho excepcional combatendo a fraude, mas não é fácil. Parece que quanto mais tira, mais entra. Estamos atualizando o critério para entrar. Tem família de certas regiões aí, que está espalhada pelo Brasil todo, Móli, São Paulo, Rio e DF, e estão ganhando por cabeça, segura-defeso, quatro meses por ano, um salário mínimo. É combater isso aí, a fraude, o desperdício, e com a educação fazer também diminuir essa despesa obrigatória, que daí sim dá para o Brasil sair dessa ação difícil que se encontra. Nós acreditamos no Brasil. O Brasil vai dar certo. E com essas cabeças que temos aqui à frente, desculpa a brincadeira do colega japonês ali. É descendente japonês mesmo? Eu morei no Vado Ribeira por muitos anos. Sai de registro? Tem uma grande colônia japonesa. Eu nunca vi um japonês pedindo esmola. Eu não vi ainda um japonês do Bolsa Família. Qual a diferença nossa para eles? Olha a experiência dos seus antepassados após a Segunda Guerra Mundial. Um país destruído. Olha o que eles são hoje. Olha o exemplo de Israel, nascido no final, na verdade, né? Fisicamente, nascido no final da década de 40. Um local onde não tem nada. Não tem água potável, não tem petróleo. Não tem terra agricultável, não tem biodiversidade. Olha o que eles são. Olha nós do Brasil aqui, temos tudo, General Girão. Temos tudo aqui, tudo. Temos até o que nós não sabemos. E olha a situação, como eu sou presidente, sou educado agora, né? A situação complicada que nós nos encontramos. O empresário do Major Olímpio. Está aí o Major Olímpio? Estou com saudades dele. Então, o empresário do Major Vitor, dá para sair da situação que nos encontramos ou não? Dá para sair? Depende de grande parte de quem? De nós, executivo e legislativo. É jogar casado, buscando interesses, não meu ou de vocês, mas nossos, do Brasil. Não existe maior satisfação como político poder andar pelas ruas de cabeça erguida, ser reconhecido pelo povo. A nossa vida não é dentro desse palácio, nem dentro do Congresso. A nossa vida é aí fora. E devemos trabalhar buscando o bem comum. Esse projeto é excepcional. Queremos mais gente com semblante dessa garotada de anapos que está aqui do lado. Com toda a certeza, eu acho que pelos que vocês estão tendo no momento, vocês serão sim melhores que seus pais. Nós queremos que os nossos filhos sejam melhores do que nós. e passam, colegas aqui do Legislativo, meus amigos do Executivo, pelas medidas que nós tomamos. Ontem foi um grande dia para nós também. Apresentamos em Anápolis, por coincidência, o KC-390. Todo software do avião é nosso, é brasileiro. É inacreditável isso daí, a capacidade do povo brasileiro. À tarde, atendemos aqui algumas milhares de famílias e pessoas que precisavam, sim, do nosso apoio. A pensão para as mães, na verdade, cujos filhos tinham problema do Zika vírus, não foi capa de nenhum jornal. Nenhum jornal. De novo, imprensa brasileira, vocês são importantíssimos. A campanha acabou. É o Brasil agora. Se esse avião cair ou se esse barco afundar, nós vamos juntos. Eu só quero o bem do Brasil. Hoje apresentarei os vetos, é o último dia, do abuso de autoridade. O espírito do projeto vai ser mantido. Mas 36 emendas serão apresentadas. Nós queremos combater o abuso de autoridade, mas não podemos botar um remédio excessivamente forte de modo que venha matar o paciente. Queremos que as autoridades do judiciário, do MP, que muitas vezes me perseguiram, sim, e não foram poucas vezes, até porque eu sou réu no Supremo Tribunal Federal por um caso desse. Queremos que eles possam trabalhar, que possam combater a corrupção. E quem fez a proposta dos vetos foi o meu centrão. Juntei o Moro, da Justiça, o Wagner, da CGU, o André, da AGU, e o Jorge, da Secretaria-Geral. E as propostas que ele, em comum acordo, e eram as pessoas adequadas para aquilo, me apresentaram, acolhi as 36. Não estou afrontando o Parlamento, nem querendo fazer média com a população, nem ceder ao clamor por parte de muitos populares e veta tudo. Não sou radical, mas devemos construir algo que possa, sim, fazer o Brasil ser diferente na frente. E talvez hoje, talvez, eu apresente o nome do futuro Procurador-Geral da República, vou apanhar de qualquer maneira. Todos que conversaram comigo, quando saíram da minha sala, levaram o tiro. Esse é amigo sei de quem, esse é trabalho que está no escritório de advocacia, esse é petista, esse é direita demais, esse é aquilo. Mas, vou apresentar uma pessoa que eu entendo, como conversado algumas vezes com ela, que ela tenha, numa das mãos, a bandeira do Brasil e, na outra mão, a nossa Constituição. Não podemos ter uma pessoa radical na questão ambiental que vai simplesmente botar o nosso agronegócio para baixo. Dada a sua forma chita de agir, como sabemos que existe alguns, não podemos ter alguém também que atrapalhe a nossa infraestrutura do capitão Tarcísio, quando quer rasgar uma estrada, ou quer duplicá-la, ou quer apenas recuperá-la, tem problema que vem do MP. não queremos um chefe do MP que não faça nada nem gavete tudo, mas que tenha perfeita consciência que é um poder, que tem superpoderes, mas que é um poder que, acima de tudo, tem que estar preocupado com o desenvolvimento do nosso Brasil. Meus amigos, ministro, Ibanez, em especial o Vão Traube aqui, Fernando da Defesa e vocês que estão aqui presentes, o Brasil está em nossas mãos. Muito obrigado a todos vocês e que Deus abençoe o Brasil. E aí, pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado o seu. Até mais, pessoal. Tchau.